Fala aí doida, aqui é o Aguila e hoje eu mostro pra vocês aqui o que você pode estar fazendo para você não perder em nenhuma partida aqui no combate solitário, beleza? Então, pode ser que você não ganhe em primeiro, mas em segundo você pode ficar. É o seguinte, você vai fazer o seguinte, pra tu que começou a jogar Brawl Stars, tem os Brawler que tá fraco, tá ligado? O que você pode estar fazendo? Tu pode ficar pelos cantos aqui e não ir duelar com os caras, beleza? Tu fica até o final vivo, tu pode ganhar em segundo, como eu falei. Em primeiro pode ser que tu ganhe, se teu Brawler estiver fortinho aqui, tu estiver com energia aqui, tu ganhe em primeiro. Mas se não, tu só vai andando aqui, já morreu 4, beleza? Tem eu e mais 5. Então, aqui, se eu continuar assim, se eu não morrer aqui pra esse cara aqui, eu posso ser que eu ganhe em segundo. Morreu, morreu, morreu. Morreu, filho da mãe. Morreu. Tô com 3, ó. Vai andando aqui, ó. Só vai faltar eu e mais 2 agora, os caras devem estar fortes pra caralho. E eu tô aqui com 3 poder ainda. Femaria. Só vou levar uma cacetada, quer ver? Mas aqui eu posso ficar escondido, ó. Escondido e esperar os dois se matar, beleza? Um matar o outro, no caso. Eles não sabem onde é que eu tô aqui, eu tô de boa aqui, ó. Então, tu pode estar fazendo isso e ganhando um monte de troféu e evoluindo rápido, tá ligado? Ó, será que ela me viu ali? Não viu. Ela só atirou só pra ver se tinha alguém ali. Ó lá. Só tem eu e ele agora, ó. É como eu falei, pode ser que eu não ganhe em segundo. Em primeiro, mas eu vou ganhar em segundo. Mas como esse cara aqui só atira de perto, eu vou ganhar dele. Eu vou ganhar. Aqui eu ganho. E já tá no papo, não falei? Mas é isso aí, então. Se vocês gostou do vídeo, dá like, compartilha, comenta aí o que vocês achou. Quem não for inscrito no canal, se inscreve, me adiciona nas redes sociais. É nóis e fui. Valeu. Bora ver aqui se eu ganho... O que eu vou ganhar nessa caixa aqui. Dinheiro. Pontos de poder. Pontos de poder. Então é isso aí. É nóis e fui. Valeu.